Bom dia, bom dia pessoal, pessoal, vamos para mais um vídeo neste dia de hoje aqui da Fazenda do Carmo, pessoal, isso Feira de Domingo aqui da Rua Enriqueta Noqueis Briella, isso, é o nome da rua pessoal, um pouco meio complicado, mas é o nome da rua, tá Rua da Feira Livre Domingo aqui da Fazenda do Carmo, pessoal, é isso aí, é uma feirinha pequenininha, mas é uma feira bastante Conchegante, tá pessoal, é isso aí, vamos para mais uma Feira Livre neste dia de hoje, tá, nos acompanha aí neste dia de hoje, tá Quero abraçar cada um inscrito no meu canal, Eli Aldo Zidoro, neste dia de hoje, e vamos para a feira, pessoal Um abraço a cada um dos meus amigos aí, seguidores, tá, quero te agradecer por nos seguir aí, nesse dia de hoje, tá, e quero deixar um abraço a cada um, tá Quero mandar um abraço lá para minha irmã, Toinha, né, Toinha, mora lá na cidade de Jucais, Ceará, isso, mandar um abraço para ela Um abraço para o meu amigo, para o meu cunhado Marconi, isso, e meus sobrinhos, Diego, Rafael, tá, o Micael, nesse dia de hoje, tá Bom, meu querido, Deus me abençoar a vida de cada um deles neste dia de hoje É isso aí, pessoal, vamos lá, tá E a feira está começando a sua, show de bola, abraçar o meu amigo aí É o Lidinho Mara Pereira, nesse dia de hoje Grande abraço para ele aí, ó, nesse dia de hoje A feira está começando aqui, vamos quase banana, pessoal Começando logo, estou quase banana, banana nanica, pessoal, 10 reais, tá, a música da banana nanica E a banana é graúda, viu, pessoal Banana nanica está graúda Olha, ó, triste, tem uma música aqui, pessoal, olha, ó O nosso amigo aqui, ó, 4 reais, show de bola, né É, meu povo, vamos seguir, vamos neste momento, deste dia de hoje Bom dia, meu amigo, tudo bem? Como está o senhor? Bom dia Dá licença, tudo bom? Você gostou? Tudo bem com a senhora? Vocês estão bem? Graças a Deus Então tá bom, graças a Deus, né É isso aqui eu trouxe lá do Ceará Rapaz, é bom, quando eu for ao Ceará, eu vou trazer um desse? É, eu fui lá, fiquei 35 dias lá Eu retornei tem pouco tempo, até agora no começo do mês Ah, legal É assim Tava lá, naquela, a família, né Ah, que bom Estive visitando um pouquinho lá, passeando, né Fazendo assim mais das feiras lá, né Né Nossa, sério E curtindo lá, lá tá muito bom, lá tá Tá maravilha lá, viu Muita chuva Graças a Deus Tu é da Paraíba, né Da Anambuco Da Anambuco, né Paraíba é o menino lá É o menino de cima lá, né É o Edinaldo, né É o Edinaldo, que é de São João, do Rio do Peixe Isso, tá pra lá, né Manda mensagem pro teu número dele, mas quem tem o que tá aprendendo mais lá É bem, tá pra lá, né Rapaz, eu vou pra lá, viu Pra quem tem saudade de lá, quando vai lá Ele não tem desejo de voltar, não Eu vou ser sincero Eu voltei bem, porque a gente tem umas pendengas por aqui ainda, né Tem umas coisinhas aqui ainda A vida da gente é aqui, né Mas se eu não tivesse nada aqui, nada, nada Não tinha voltado também, não Não tinha, não Viver por viver, você vive lá E melhor, né E melhor Sem esse estresse aqui, ó Você amanhece o dia, lá você não tem nada pra fazer Você vai no Rio, vai numa barragem Vai no açude Vai na casa de um parente Entendeu Agarra uma moto ali, ó Você não gasta nada Agarra uma moto ali, multa na moto Vai-se embora Só volta depois do almoço Entendeu E tá curtindo Vai numa mata Vai num lugar e outro Aqui não Aqui não Aqui é essa selva de pedra aqui Que você Entendeu, ó Aqui, né É Somos namorados nós dois É, né Namorado nós dois aqui Namorado? É de Pernambuco Você é de onde? Eu sou de Pernambuco Não, ele quer de Pernambuco Não, ele quer de Pernambuco Ah, e você é de onde? Eu sou de Sergipe Sergipano, olha, um abraço aí, ó Eu sou o homem da mulher do casal É, né Um abraço aí pro meu amigo Meus amigos aí do Sergipe, aí, ó Que Deus abençoe, ó Tá vendo, ó É, um abraço Eu vou cortar Eu vou cortar porque dá censuração, entendeu Tá bom? É, dá censuração que o YouTube é certo E eu falo com vocês Lá tá melhor Eu tenho uma vontade boa lá, velho Não quer vir, mas nunca vem Não vem, cara Não, lá tá melhor Sem falar Se você desce de pintura, não para Um chama, ele chama Ele chama o outro Tá entendendo aqui, né? Eu não sei E aqui a gente trabalha nos trânsito Só paga a conta, né, meu irmão? Só paga a conta E a conta chega, né? Chega e... Você trabalha a rotina dia a dia Domingo a domingo Eu falo E se você for pra lá, velho Tchau, amor Eu já vou te ajudar Eu tô me organizando direitinho aí Que se eu for também Eu não quero voltar, não Entendeu? Sincero Entendeu? Porque a gente tem aquele amor lá, entendeu? É Eu costumo falar assim Depois que eu cheguei O meu corpo Voltou, veio A minha alma e o meu espírito Ficou lá Claro, filho É Eu assisto os vídeos Dos colegas meus lá plantando Quem? Qual a menina do? Eu tô passando? As mãos estão lá As mãos estão lá O BDF É bom, o BDF É bom, o BDF Não, você tem como se não vai chegar Vou dar a fronte Cadê? Como eu tava falando Eu assisto os vídeos dos colegas nossos lá plantando Rapaz, a gente fica com boa vontade de... Isso é verdade Eu tenho isso Como é que eu tô no meu? Esqueci É o Gomes João João Ô, João Aquele abraço É nóis Obrigado pela interação É nóis Obrigadão Ó, e Deus te abençoe aí, tá bom? Bom dia Por nós conversar mais, vai? Bom dia Pra você também Boa semana Tchau, João Valeu É nóis Eu vou mexer lá que a ver eu esqueço Mexe lá sim, ó Irialdes e Dória, tá? Irialdes Eu te dei um cartão não, né? Não, né? Ó, tem outra aqui, ó Deu pro Jamanta Foi pro Jamanta, né? Irialdes e Dória Se inscreve lá Tá cheio de vídeo do lado do Nordeste Lá, Pernambuco Piauí Fechou, meu irmão Falou, meu querido João, aquele abraço Tchau Bom domingo Pra você também E é isso aí, pessoal Nosso amigo João Aqui nesse dia de hoje Tá na Feira Livre aqui Da Fazenda do Carmo, pessoal E a feira aqui Tá bombando Legumes aqui Tem com força, tá, pessoal? Tem legumes com força aqui, ó Tá vendo, ó Show de bola, ó Dois reais É o pacote do legumes, tá? Essa feirinha aqui, pessoal É uma feirinha Bem aconchegante, tá, pessoal? É uma feirinha boa, tá? E goiaba, pessoal Que tem bastante também, viu? E o quilo da goiaba Você vai pagar oito reais Isso Goiaba vermelha Você vai pagar A oito reais O quilo dela, tá, ó Oito reais O quilo da goiaba vermelha, pessoal E é isso aí Essa é a Feira Livre aqui Da Fazenda do Carmo De domingo, pessoal Isso Melancia também tem, viu, pessoal? Isso O pedaço assim Você vai pagar Doze reais O pedaço assim, ó E a metade assim Você vai pagar, pessoal E a manga Vinte e quatro reais Opa, olha o tamanho dessa manga, pessoal Olha o tamanho da manga Olha o tamanho da manga Show de bola Olha, pessoal, tá? Sete reais, três por vinte Sete reais Cada uma Três por vinte Mas é uma manga, pessoal Olha o tamanho dessa manga, pessoal Olha, olha a minha mão aqui, ó Olha Olha como que fica a manga, ó É uma manga respeitada Meu amigo Meus parabéns, tá? Pelo produto Deus te abençoe, tá? Só fala o teu nome É o Bruno É o Bruno, ô Bruno Tudo bem, Bruno? Bruno, você conhece o nosso trabalho já no canal? Conhece, né? É nós, mano Ô, Bruno, obrigado, viu? Bruno é o nosso seguidor aí, ó É, meu querido Deus abençoe vocês, hein? Tudo de bom, viu? Um abraço, Bruno Bom domingo Boas vendas aí E é isso aí, pessoal Vamos andar Vamos divulgar o trabalho Dos nossos amigos Ferrantes Nesse dia de hoje, tá, pessoal? Laranja aqui também tem, viu, pessoal? E tem com força, tá? Ó, olha a laranja do nosso amigo aqui, ó Dez laranja Dez reais A nuza da laranja, pessoal Show de bola A laranja muito tá bonita, ó E lá já tá cheia de água, ó Sete maçã por cinco, viu? Tem maçã também Sete maçã por cinco, viu, pessoal? Tem mamão Olha, ó Tem tem moia Pitaia Olha, ó Show de bola, ó Duas pitaias você vai pagar Cinco reais, tá, pessoal? Duas pitaias Você vai pagar Cinco reais Ó, a temoia direitinho A vacilinha Você vai pagar Seis reais A vacilinha Da temoia Tá, pessoal? E é isso aí Show de bola, pessoal Vamos andar Vamos divulgar O trabalho dos nossos amigos Ferrantes Essa feira, pessoal Não é muito grande Como eu falei, né? É uma feira pequena, viu? Mas é uma feira Que atende aqui A população, tá? O berredor aqui Nesse dia de hoje, tá? Ó, limão aqui Tem com força, tá? É, bastante limão Olha o limão Do nosso amigo aqui, ó Três reais A dúzia do limão Show de bola Laranja E aí, meu amigo Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, meu querido? Tudo bom Deus abençoe Deus abençoe É um prazer te rever, tá? É isso aí, meu querido Tudo de bom aí É laranja feira Laranja feira Laranja lima Nesse dia de hoje, pessoal Chegamos aqui Nosso amigo, pessoal Trabalha com ovo Olha aqui, ó Olha o seu ovo E aí, meu querido Tudo bem? Bonito, né? Alvinho, como diz a palavra Alvinho como a neve Olha, ó Carteira do ovo Extra dele aqui, pessoal Você vai pagar Trinta ovos Você vai pagar Vinte e dois reais, tá? Vinte e dois reais Mas também É um ovo Que eu vou te falar Olha o tamanho desse ovo, ó É o Extra Não é à toa Que ele fala o Extra E ele também tem Um cafezinho aqui, ó Eu não sei como é Que funciona esse cafezinho Mas se tiver Eu vou querer um golinho Nesse cafezinho dele Porque eu gosto de café, pessoal E tem uma padaria aqui Desprende É só pra quem? É Só pros flocheiros? Acabou, café Acabou já? Eu sabia que é essa hora, rapaz Salve, salve, rapaziada Estamos aí mais um dia na feira Trabalhando, né? Aí sim E aí, beleza? Tudo bem com você? Tudo bem, como você tá? Tá bem, graças a Deus Tá, graças a Deus O que é que sou, mãe? Tá bem? Tá bem É que agora a gente vai mais no mercado Eu tô trabalhando bastante É Vai, pessoal E já acabou quase tudo, ó É Não me abandonou Olha, ó Não, não vou botar Olha, ó E já tá acabando, parece, né? Tá acabando Daqui a pouco já era tudo, pô Já era tudo, né? Olha aí, pessoal Tá acabando Tá igual o café, né? Tá igual o café, né? Café já acabou E você, tá bom? Tô bem, graças a Deus Aí sim Estamos aqui mais um dia Abençoado, né? Abençoado por Deus Graças a Deus, né? Isso Ó, eu vou subir ali Daqui a pouco eu volto Que eu volto Que eu faço um negócio aí Beleza Tá bom? Volto já aí, né? Como é que é o nome do canal mesmo? Meu canal é Stop Get Night É, pessoal É, pessoal É Stop Get Night É, é Segue ele aí, pessoal É Stop Get Night Pessoal, nesse dia de hoje Olha, pessoal A mandioca da nossa amiga aqui, ó Fresquinha, pessoal Show de bola, né? Ó, o Edinaldo, pessoal Ele fica bem aqui assim, ó Mas eu subi agora Que ele tá viajando Pra São João do Rio do Peixe, pessoal Isso É o nosso amigo Edinaldo Isso Ele é primo do Edivaldo Que fica lá na feira de Da Coab 2 De sábado Isso, Edivaldo Um abraço pro meu amigo Edivaldo aí, ó Tá, e Edinaldo São dois primos, pessoal Eles são lá de São José do Rio do Peixe Tá, pessoal? Olha aí, pessoal Aquela Aquele prédio ali, ó Fábrica de Cultura 4.0, tá? Eu não sei o que significa isso Esse 4.0, tá? Mas lá tá escrito, ó Fábrica de Cultura 4.0 De Cultura, tá? Fábrica de Cultura 4.0, tá? Não sei o que significa isso E você ir aqui direto, pessoal Nessa rua aqui, ó Você vai sair lá no Monte Auros No Monte Auro, tá? É isso aí, pessoal E o nome da rua aqui, tá? É Enriqueta Norquês Brieba Brieba Isso, pessoal E aqui termina a feira aqui Nessa barraca de pastel aqui Nesse dia de hoje, tá? Barraca de pastel E caldo de cana Do nosso amigo ali, ó É Que Deus abençoe a vida dele Nesse dia de hoje, tá? Olha lá, pessoal O caldo de cana dele Dá pra ver daqui, ó Vou divulgar daqui, ó Você ir lá onde ele tá O copo pequeno tá O copo pequeno tá 5 reais O médio 6 O grande 7 O copão 9 reais, pessoal Aí já tem a garrafinha, pessoal A garrafinha com 300ml Você vai pagar 8 reais E com 500ml, pessoal Que é meio litro 10 reais E um litro você vai pagar, pessoal De caldo de cana E na mão dele aqui, ó 17 reais, pessoal É isso aí, pessoal Ele tá logo aqui de frente A panificadora aqui, ó Tá? A Badu Panificadora, pessoal É isso aí No finalzinho da feira aqui, tá, pessoal? Feira livre aqui Da Fazenda do Carmo De domingo É assim, pessoal Um grande abraço Aos meus inscritos Do nosso canal aí Erial Desenor Nesse dia de hoje Que Deus abençoe a vida de cada um Em nome de Jesus, tá? É isso aí Tchau, tchau, pessoal E muito obrigado Por nos seguir no nosso canal Deixar aquele like Tá? E compartilhar o nosso trabalho, tá? Muito obrigado E que Deus abençoe Aqui vai um abraço Para o meu amigo Zé Maria E a sua esposa Dona Socorro Nesse dia de hoje Eu só falo Dona Socorro Agora que eu lembrei É Dona Fátima Perdão aí, meu amigo Zé Maria É Dona Fátima Um abraço aí Para a minha amiga aí Dona Fátima Que é a esposa Do nosso amigo Zé Maria Do canal As Aventuras de Zé Moura Eles moram lá no sítio Carro Quebrado, pessoal É, sítio Carro Quebrado, tá? Abraço para o meu amigo também aí Severino Muniz Aquele abraço Severino Coisa do sertão Aquele abraço Para vocês aí Manoel Ferreira Que Deus abençoe Grande abraço Pessoal Para todos vocês Que nos seguem aí Lima Mil Na BR Aquele abraço Deus abençoe, pessoal Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau